Saúde animal também? Saúde animal também, a nossa UBASA, ela funciona muito bem, foi uma iniciativa muito bacana junto com o Hospital Universitário Veterinário, mas a gente vai avançar também na medicina, na telemedicina para os animais também. Vai ter telemedicina animal também? Telemedicina para os animais, você vai ter um atendimento bacana, você vai ter mais do que um veterinário dando opinião, falando, analisando, consultando aquele animal, você vai ter mais frequências de consultas para que você possa ter um atendimento mais rápido e mais ágil, e que a gente possa também ter um atendimento melhor para os animais e para os seus tutores.